Música Bom dia senhores passageiros, hoje nosso pedido de rota é do nosso amigo Frederico Lamego, na linha Rio de Janeiro a Divinópolis, com o G6 da aviação Paraibuna, duração da viagem prevista de 6 horas. Saímos hoje da rodoviária do Novo Rio às 10 da manhã. Uso de máscaras é obrigatório no interior do carro. Não esqueça de usar cinto de segurança sempre. Esperamos que tenham uma viagem agradável e segura. O canal Capitão Boeing deseja a todos queridos inscritos uma boa viagem. Obrigada. O canal Capitão Boeing deseja a todos queridos inscritos. Atenção senhoras passageiros, é expressamente impedido permanecer nas portas formas de embarque sem um bilhete de embarque. É polido a permanência de crianças menores de 12 anos, sem a presença dos pais ou acompanhantes nas plataformas. Tome cuidado com suas bagagens de ônibus. Ao depositar em suas bagagens no bagageiro do ônibus, guarde o bem-ticket e o bilhete de embarque para a retirada do destino. Atenção senhoras passageiros para as próximas partidas. Por favor, dirijam-se para a plataforma de embarque. Viação Cometa. Viação Pontígio. Viação Andorinha. Expresso Itamaraty. Viação Milion. Itapenarin. Top Brasileira. Viação Catarinense. Viação Andorinha. Viação Enem. E viação Garcia. Tenham em mãos o bilhete de embarque ao documento de identificação. Tenham a todos uma boa viagem. Atenção senhores passageiros. É expressamente proibido permanecer nas plataformas de embarque sem um bilhete de embarque. É proibido a permanência de crianças menores de 12 anos sem a presença dos pais ou acompanhados. Atenção senhores reduzidência. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.